Os vereadores da Câmara de Ouro Preto discutiram movimentações financeiras da Prefeitura na reunião de Câmara dessa terça-feira. Alguns vereadores da oposição se mostraram contrários a um projeto de lei de autoria do prefeito Zé Leandro, solicitando um empréstimo ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. E se tiver pagando a mesma coisa? Vocês têm certeza que em nenhum momento foi pago nenhuma etapa de pavimentação, por exemplo? A gente não sabe, não tem os documentos para analisar. E mais ainda, gente, em época de crise, é hora de fazer empréstimo? Só esse raciocínio que a gente tem que ter também. Será que não dá para ajeitar isso com a receita do município? O empréstimo, no valor de um milhão e meio de reais, seria usado para obras de pavimentação asfáltica no bairro Metalúrgicos. Wanderal Buquerque afirmou que é preciso ter transparência nas obras públicas antes da casa aprovar o pedido de empréstimo. Aí como que nós vamos aprovar um financiamento se não tiver o mínimo de transparência dessas obras? Tem que ter. Nós queremos, sim, é claro, a finalização dessas obras do bairro Metalúrgico, Caminho da Fábrica, Taquarau, Amarantina, Santa Rita de Ouro Preto. Mas tem que ter transparência com o dinheiro público. Agora, o prefeito com o dinheiro do município, onde dizia que estava dinheiro sobrando. Ele não deu conta? Aí agora nós vamos endividar o município? O projeto não entrou em votação. Em seguida, eles discutiram o repasse para a Associação Aluminium Esporte Clube, no valor de 90 mil reais. A bancada ficou dividida. Respaldar a fala de um membro da associação que veio aqui, e na cara de todos os vereadores disse, nós queremos investimento para a estrada, muito mais do que para o time de futebol. Ele não disse que não quer, ele colocou em ordem de prioridade. Da mesma maneira, o vereador Arsugu falou muito bem, a prioridade maior é a água, o saneamento básico, muito mais do que o time de futebol. O meu voto é favorável. E se eu for olhar aqui deficiência do município, de projetos, não vou votar nada nessa Câmara. Então, se tem alguma coisa para votar, seja pequena, mas a gente tem que votar sim para ajudar a população. Seis vereadores votaram contra e sete a favor. Como o projeto está em primeira discussão, ainda voltará para a Câmara para ser votado novamente. Outro projeto de lei, também em primeira discussão, prevê uma contribuição mensal de mil e oitocentos reais para a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Dessa vez, a decisão favorável foi unânime. Também em decisão unânime, foi aprovada a concessão de um imóvel de 920 metros quadrados para associações comunitárias de Antônio Pereira.